A comunicação visual nasceu nas peças das cavernas com as pinturas revestres dos nossos antepassados, há 40 mil anos no Paleolítico Superior. A mais antiga manifestação deste tipo de comunicação surge no sítio arqueológico de Karstis de Mar, na Ilha de Soalésia e na Indonésia. São impressões de mãos e de um animal de babarusa, ou porco viado. Mas já registres desta forma de comunicação um pouco por todo o mundo. Foi através destas pinturas que pudemos conhecer vários aspectos da vida do homem, nessa época em que ainda não havia escrita. Como se alimentavam, o que faziam e principalmente onde habitavam. Segundo os arqueólogos, esta é a primeira forma de comunicação entre os seres humanos. Demonstra que desde cedo o homem teve necessidade de comunicar entre si, sendo o ponto de partida para a grande aventura da humanidade. Inicialmente, a escrita representava formas do mundo dos pictogramas. Este tipo de escrita, denominado cuniforme, foi desenvolvido pelos sumérios. É juntamente com os hieroglifos egípcios o mais antigo tipo conhecido de escrita, tendo sido criado pelos sumérios por volta de 3.500 a.C. Os primeiros pictogramas eram gravados em tabletas de argila, em sequências verticais de escrita, com um estilete feito de cana que gravava traços verticais, horizontais e oblíquos. Um pictograma é um símbolo que representa um conceito, objeto, atividade, lugar ou evento por ilustração. A pictografia é uma forma de escrita em que as ideias são transmitidas através do desenho. Um ideograma é um símbolo gráfico que representa uma ideia, em vez de um grupo de letras dispostas de acordo com os fonemas, de uma linguagem falada, como é feito em linguagens alfabéticas. Os primeiros alfabetos puros emergiram em torno de 2.000 a.C. no Antigo Egipto pelo extramolhador semítico, mas já havia duas escritas, a cuniforme mesopotâmica geroglifos egípcios, que foram aparecendo desde os finais do 4º milénio a.C. Hoje em dia, a maioria dos alfabetos descendeu dessa descoberta, ou foi inspirado pelo seu design, incluindo os alfabetos fenício e grego. O alfabeto protocananeu, como seu prototipo egípcio, representava apenas consoantes, um sistema chamado abjade. A partir dele podem-se traçar quase todos os alfabetos já usados. O alfabeto aramaico, que evoluiu a partir do fenício no século VII a.C., como o roteiro oficial do Império Persa, parece ser o antepassado de quase todos os alfabetos asiáticos. O alfabeto latino, utilizado pelos romanos a partir do século VII a.C., derivou do alfabeto etrusco, que, por sua vez, evoluiu a partir do alfabeto grego. Das 26 letras etruscas, os romanos adotaram 21. O alfabeto latino é o sistema de escrita alfabética mais utilizado no mundo e é o alfabeto utilizado para a escrita da maioria das línguas europeias, ocidental, central e áreas colonizadas pelo europeu. A história do livro compreende uma série de inovações realizadas por diversos povos no intuito de gravar o conhecimento e passá-lo de geração em geração. O mundo não seria o mesmo se os povos não pudessem conhecer as ideias dos seus antepassados. Durante a Antiguidade, a primeira forma encontrada para gravar o conhecimento foi escrevendo em pedra ou placas de argila. Após algum tempo, surgiram os cartes, que eram cilindros de folhas de papiro fáceis de transportar. A inovação seguinte foi o pergaminho, que em pouco tempo substituiu o papiro. O pergaminho era feito com peles de animais, ovelha, cordeiro, carneiro, cabra. E nele, era possível escrever com maior facilidade. Já no final da Idade Média, outra invenção foi de extrema importância para a difusão dos livros como objetos e como sinónimos de conhecimento, a impressão. O mérito de Gutenberg foi a criação de um processo de impressão em série, fazendo com que novos livros surgissem com mais rapidez. Na verdade, o livro levou o processo, criou caracteres, procurou as pessoas influentes para a difusão de suas ideias e deu início à revolução cultural moderna. O livro é como uma memória da comunicação visual, registrando muita da sua evolução, evoluindo com ela e sofrendo a transformação para o digital, onde as imagens surgem em movimento dentro do próprio livro, prevendo um futuro em que a comunicação seja cada vez mais visual. Pode-se dizer que a tipografia nasceu com o alemão Johannes Gutenberg no século XV. A sua importância para a comunicação visual é extraordinária, pois permitiu a massificação e, pelo caminho, mudou a história da humanidade. Até aos dias de hoje, a tipografia sofreu uma evolução constante, o que permitiu que as mensagens visuais façam parte das nossas vidas. No mundo em que o visual assume uma importância cada vez maior, permitindo a transmissão de informação de forma rápida e clara. As possibilidades de comunicar visualmente são infinitas. No entanto, devemos ter atenção à cada vez maior poluição visual, características cada vez mais visíveis nas nossas cidades. Ao longo da história, vários artistas foram desenvolvendo a arte da caligrafia, criando tipos de letra e promovendo a sua evolução ao longo da história. Começaram por ser viajantes que iam de palácio em palácio, ensinando as leites emergentes. Nomes como Leonardo da Vinci, Aldo Manutius, Philippe Grandien, Pierre-Simon Fournier ou Jean-Baptiste Baudoni foram alguns dos criadores de fontes e gravuras ainda hoje usadas nos nossos computadores e em tipografias de todo o mundo, dando o seu contributo para a criação de livros cada vez mais leves, brancos, elegantes e visualmente atrativos. A Revolução Industrial trouxe a democracia de conhecimento e de informação. Os livros que eram restritos a grupos sociais privilegiados passaram a ser de consumo massivo. Durante séculos, a comunicação visual foi uma transição de informação entre grupos restritos de pessoas. Com a Revolução Industrial, o mundo entrou numa fase inicial de difusão e produção de textos, permitindo uma expansão de conhecimento por meio desta primeira mecanização de uma habilidade manual. A litografia, processo pelo qual é permitido a reprodução em massa através de inscrições em pedra, deu um primeiro impulso para a massificação da comunicação visual, seguido pela fotografia, que conjugada com uma peticopografia muito evoluída, veio revolucionar a comunicação visual até aos dias de hoje. Chama-se genericamente o modernismo ou o movimento modernista, ou a conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam as artes e o design da primeira metade do século XX. Apesar de ser possível encontrar pontos de convergência entre os vários movimentos, eles em geral diferenciam-se e até mesmo antagonizam-se. Encaixam-se nesta classificação entre outros campos culturais, a literatura, a arquitetura, o design, a pintura, a escultura, o teatro e a música modernas. O movimento modernista baseou-se na ideia das formas tradicionais das artes plásticas, literatura, design, organização social e da vida cotidiana, as quais se tornaram ultrapassadas, sendo fundamental deixá-las de lado e criarem em seu lugar uma nova cultura. Esta constatação apoiou a ideia de reexaminar cada aspecto da existência do comércio à filosofia, com o objetivo de achar o que seriam as marcas antigas e substituí-las por novas formas, possivelmente melhores, se chegar ao progresso. Em essência, o movimento moderno argumentava que as novas realidades do século XX eram permanentes e iminentes, e que as pessoas deveriam adaptar-se às suas visões do mundo, a fim de aceitar que o que era novo era também belo e bom. O computador vem revolucionar a história da comunicação visual, tornando a transmissão de uma mensagem através de elementos visuais parte da sua gênese e à distância de um clique. Transmitir uma informação textual acompanhada de elementos visuais é mais atrativo e tem o maior poder de informar, educar ou persuadir as pessoas, sendo mais eficaz do que apenas o uso da escrita, uma vez que as informações visuais atingem o receptor instantaneamente, o que não sucede com as informações textuais que precisam de ser lidas e interpretadas. Assim, o computador, os smartphones, os tablets e a própria internet vieram permitir que diversas plataformas interagissem entre si, facilitando o trabalho de profissionais que trabalham na área da comunicação visual e tornando esta área parte até imprescindível do nosso cotidiano. A evolução extraordinária da comunicação visual vai continuar e o computador vai, com certeza, fazer parte desta evolução. Olá, daqui fala Adrian e olhe um OVNI. Olá, eu sou o David. Olá, eu sou o Diogo. Olá, eu sou o Eduardo. Olá, eu sou o Tomás. Olá, eu sou o Tomás. Olá, eu sou o Tomás.